A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há 54 anos eu conheci meu esposo, nós nos casamos e agora nós vamos realizar um grande sonho. Então meu nome é Domícia Rodrigues Pinto Arantes, estou aqui no salão para ficar bem bonita, porque eu pretendo contar uma linda história de amor. Nós vamos para conhecer quatro países, vamos para Espanha, Itália, França, Portugal. O cabeleireiro com certeza vai me deixar mais linda, né? Porque vai arrumar meu cabelo e eu vou ficar adequada para exatamente viajar e conhecer todos os países lá fora. Comecei a pensar em cabelo desde criança, quando eu acompanhava minha mãe no salão. Bom, eu sou o Romil Felipe, tenho 32 anos, hoje eu vou atender a Domícia, é uma cliente bem especial. Hoje eu vou ter o quê? É, vou realizar meu sonho, né? Vou viajar. Ela vai viajar para a Itália, ela está fazendo agora 50 anos de casada. E ela tem uma história de vida muito bacana, que ela teve um câncer, então é uma cliente que tem um carinho especial com o cabelo, ela está agora com o cabelo crescendo de novo. E eu emagreci muito, 46 quilos, fiquei debilitada, mas me recuperei, agora eu estou apta a qualquer coisa. E por isso eu estou aqui, para ficar bonita, estou muito feliz, meu marido está muito contente. Pretendemos que tudo dê certo. Como eu atendo muitas clientes o dia todo, então eu preciso ter realmente ferramentas e produtos que me ajudam a ter um melhor resultado. Um secador que tenha um barulho mais baixo, que consiga falar com a minha cliente. Além da agilidade, no calor que ele tenha também. E na verdade, um diferencial que eu busco no secador é realmente ser um pouco mais silencioso. Para conseguir mais conforto e trabalhar com a cliente de forma mais ágil, mais agilidade. E para mim, na verdade, é um secador dos sonhos. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Então, o cabeleireiro com certeza vai me deixar mais linda. Porque vai arrumar meu cabelo e eu vou ficar adequada para exatamente viajar e conhecer todos os países lá fora.